Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Arce e hoje finalmente lançou a PlayStrayer, a PlayStrayer, a gameplay do Tercer de Ice Scream 8, galera. Galera, eu nunca, eu não joguei o Ice Scream 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, galera, porque do meu celular ele trava muito e do nada o jogo sai sozinho. Então isso aí eu peço desculpa, galera, mas pelo menos eu quero jogar o Ice Scream 8 e gravar pra vocês, galera, se eu conseguir. Se eu não conseguir, galera, eu peço muito desculpa, tá? Mas tá bom, agora eu reagir, mas calma aí, eu já vou... calma aí. Pronto, agora sim, galera, isso pode reagir no nosso querido Taser do Gameplay que é Clipérez fez. Eu tô aqui na minha sala, galera, mas antes de começar o vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal e também ativa o sininho, que é importante que você não vai perder nenhum vídeo. Também deixa o like, galera. Bora lá reagir. Tá, vamos começar. Nossa, que maldade. Tá, ok. Tá, aqui começa o trailer, que eu já vi. Nossa, fechou. Nossa. Caraca, mano. Nossa, caraca. Nossa, o Brodick. Eu conheço esse caraca. Que? Olha aí, como o nome dela? Esqueci. Nossa, o jacaré, mano. Será que eu não mostrei o rosto dele? Não. Ai, vai lá. Meu Deus, olha ali, mano. Tá feio, hein? A beleza dela caiu. Olha os dentes da menina, velho. É isso. Caraca, olha essa arma, mano. Mano, o que que é isso? Foi, olha... Nossa, vai ser incrível esse skin 8. Olha o Jake. Eu e você. Nossa, olha o Boris. Nossa, que brumbo. Olha o Boris. Nossa. Da hora de nós. Caraca, mano. Que porra foi essa, velho? Que... Ele seu? Será que tem algo aqui? Não tem nada. Então, galera. Ó. Jesus, fiz errado. Fiz errado, Jesus. Ai. Não, eu não quero regir. Square Med. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Só resolver essa merda aqui. Pronto, galera. Já começa aqui com o Jake e o... Todo mundo, os... Todos os que se reuniram dentro da van. Protegidas, coronadas. O Rod fechando tudo pra ninguém sair. Anisa ali, mano. Olha aqui. Eles vão ter três geradores. Esses três geradores vai abrir... Acho que três portas pra saída, galera. Pra eles conseguirem, eles vão ter que trabalhar juntos, galera. Não vai ter... Eu não sei. Mas só sei que vai ter. Aqui, os Minis Rod está consertando ele. O Boris. Eu não sei por que eles colocaram TV. Parece que vai virar o TV Man, galera. Meu Deus do céu. Parece que vai virar o TV Man. Imagina, o Boris lá vivo e com essa TV lá. Depois, quando... Ele vai... Vai ser assim com a TV e vai ser um negócio vermelho. E vai deixar o personagem maluco começar e vai se matar. Que isso. Só sei que podia acontecer isso. Mas eu acho que melhor não, né? Porque senão vai aparecer... Não vai ser escribitória de... Essa screen. Você vê, né? Só que eles estão consertando lá. Ele não... Ele vai ser um ciborgue, o Boris. Vai ser um ciborgue. Tá, eles estão consertando lá. De boa. O Charlie está com a... Oxi. Meu Deus. Não deu nem para ver o Charlie lá com a máscara. Com um personagem que eu não sei quem é. Vai. A Liz, o Michael, ou... Ou... O Jake. Sei lá quem é. E eles estão lá. O Charlie estava com a máscara. E sei lá quem também não estava controlando. Que também liga um negócio lá. Aqui mostra. Gente, aqui mostra. Ah... Não, esqueci o nome dela. É... Eu não lembro o nome. Só sei que... É... Muito parecido. Ah... Esculpa. Bitch. Não lembro não, mano. Eu não estou conseguindo lembrar. Porque faz tempo que eu não jogo mais esse screen. E eu também estou morrendo de saudade desse screen. Mas tá bom. Bora lá. Só sei que eles estão aqui. Mano, e ela está muito assustadora. Olha isso. Aqui está o... Não. O Mike estava hackeando lá. O jacaré lá. Que eu não vi. Porque ele foi tão rápido. Uh... Ah... Aqui está a Evan 1. Que é só. Beleza horrível. Agora com o olho vermelho. Dente podre. Meu Deus. Aqui está o Charlie. Mano, olha essa arma, velho. Olha que arma é essa, mano. Mano, eu nem sei quem criou. Acho que foi o Mike. Porque... Ele que queria tudo, né? Então foi ele. Mano, olha isso. Que arma da hora. E é o Charlie que vai controlar essa merda. Oh, merda. E é ele que vai controlar. Dá. Mano, ele tem como congelar os mini-hot que estão atrás deles. Aqui está o Jake. Ele coloca a arma lá do Mike. Que ele criou lá no Ice Scream 5, velho. Aí está. E ele coloca aí um personagem. Um moleque aí com sorvete. E aí ele atira no Boris. Que é um ciborgo, o Boris. Olha ele, ciborgo. Olha ele. Só que horrível, graças a Deus. Mano, a arma está forte, papão. Aí ele se quebra um negócio lá. Aí está o Boris. Não, olha o Boris. Com o olho vermelho ligado. Já vi que ele ia morrer. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ah, galera. Se você quiser que eu veja mais trailers, sei lá. Faça um vídeo. Jogando um tipo de jogo, galera. Que eu não vou fazer mais vídeo jogando Roblox. Eu não vou jogar mais Roblox, galera. Então. Esse foi o vídeo. Deixa muito like. Também se inscreve no canal, por favor. Eu quero pelo menos bater a meta de 20 inscritos. Falou e fui. Calma aí. Não, calma aí. Não é esse tipo. Oi. Agora sim. Falou. Tchau. 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 Obrigado.